Cara, você já se perguntou quais as 5 melhores snipers do jogo? Não? Então confere o vídeo que você vai saber agora Enti-be-u-l-i-fuu-u-tunai Rapaziada, abrindo aqui o Top 5, cara, nós temos ela, vamos dizer assim, a rapidinha, tá ligado? A R-93 T2, essa sniper que foi originada aí na Alemanha e está disponível em todos os CFs praticamente, tá ligado? No nosso CF, no Crossfire AL, ela chegou aí na atualização de março de 2014. Ela veio na loja do jogo e você pode adquirir ela permanentemente por 62 mil GP. Agora, só uma curiosidade, cara, não são todos os CFs que ela está na loja do jogo. Em alguns CFs, você encontra ela aí no mercado negro de GP, como no caso do CF NA e do CF Vietnamita. E somente no caso do CF Europeu, você pode encontrar ela por cupons. Rapaziada, essa sniper ganhou seu lugar aqui no Top 5 devido a dois fatores. O seu dano, que acima da cintura, cara, você consegue eliminar seu inimigo com um tiro e pela sua velocidade, cara. Ela é um sniper muito rápido, tá ligado? Então, juntou esses dois fatores aí e dá uma combinação perfeita. O único ponto negativo dessa sniper que a gente pode citar é a quantidade de balas. Ela, infelizmente, só vem aí com 4 balas no pente. Se na gameplay você estiver vendo que eu estou com 6 balas, é porque eu estou com vips adicionais que aumentam a quantidade de balas. Mas o padrão dela são 4 balas. Isso aí é um ponto negativo. E aí Rapaziada, em quarto lugar aqui, cara Nós temos a tão famosa FR-F2 Ferrugem Ou como conheci de outros CFs, FR-F2 Rust Essa sniper, cara, é nada mais nada menos que uma variante da própria FR-F2 normal Só que dessa vez aí ela possui uma skin enferrujada E além do mais ela tem uma animação quando você faz o reload Que ela sai tipo um pozinho ali de ferrugem muito style Ela também apresenta maior precisão e um menor tempo de recarga E véi, essa sniper está disponível em 6 CFs No CF China, no Europeu, no Indonésia, no Vietnamento, no Norte América e no CFAL Cara, no CFAL ela chegou aí na atualização de maio de 2013, cara Que foi a atualização satélite Ou seja, faz muito tempo, véi Ela veio aí no mercado negro de ZP na caixa FR-F2 Ferrugem, cara A caixa não é sazonal, ou seja, está lá o tempo que você quiser E cada caixa custa mil de ZPs Só uma curiosidade aqui pra vocês Em todos os CFs, exceto no CF Vietnamento, ela pode ser adquirida através do mercado negro Enquanto somente no Vietnamento, ela está disponível na própria loja do jogo Essa arma pega seu top 4 aí, cara, devido a dois fatores também Assim como a R-93, ela é muito rápida e com um tiro acima da cintura você já elimina seu inimigo Ela fica somente na frente da R-93 devido ao seu número de balas Ela aí, cara, tem 12 balas Exceto no CF Vietnamento, que tem 17 balas Então isso aí eu acho que é o ponto crucial que faz ela pegar o top 4 de snipers Rapaziada, no terceiro lugar aí, cara Nós temos a famosa sniper de cano PVC, cara A Sheetec M200 Essa sniper aí, que foi originada nos Estados Unidos Está disponível em praticamente todos os CFs, cara Ela chegou aí no CFAL na atualização de setembro de 2014 Então vamos dizer que ela é meio que recente Você pode aí adquirir ela no nosso CF No mercado negro de ZP, na caixa M200 Sheetec Cada caixa custa mil de ZPs E cara, não é sazonal Ou seja, está lá o tempo que você quiser pra você tentar ganhar ela Só uma curiosidade aqui pra vocês Em todos os CFs, ela está disponível aí no mercado negro Seja ele de GP ou de ZP Exceto no CF Filipinas, que ela pode ser alugada na loja do jogo Rapaziada, essa arma, ela ganha aí seu lugar no top 3 Devido a várias vantagens que ela tem Ela tem aí dois scopes, cara Ela tem uma velocidade de reload muito boa Ela é mais leve comparada com outros snipers Tem silenciador e o dano dela, cara Com o tiro acima da cintura você já elimina seu inimigo E cara, eu acho que o fator melhor dessa sniper O fator principal é o wallbang 100% Sim, cara, a Sheetec tem wallbang 100% E esse fator me fez ficar, me questionar um pouco Com relação ao top que ia ficar essa arma, cara Porque ela vai brigar pau a pau com a próxima arma que vai ser o top 2 Rapaziada, apresento a vocês aí, cara No top 2, a famosa AWM VIP Eu sei que vocês estavam esperando algum AWM nessa jogada, cara E sim, mano, tá aí Tamo aí com a AWM Dragão das Trevas, cara Assim como é chamada no nosso CF Porque, velho, ela tem várias nomeações Na maioria dos CFs, ela é chamada de AWM Infernal Dragon Agora, em alguns CFs específicos, ela tem outras nomeações Como, por exemplo, a AWM Dragon of Darkness No CF China, por exemplo, ela é chamada de AWM Tealong Dragon Mano, por incrível que pareça E no CF Russo é o melhor, cara A AWM Snake Essa Sniper, cara, está disponível em praticamente todos os CFs No caso do nosso CF, o CF AL Ela chegou aí na atualização Troféu A atualização que aconteceu no mês de Agosto de 2013 Ou seja, cara, essa arma já está no nosso CF há um bom tempo No nosso CF, você pode adquirir ela na loja VIP Por 112 mil de ZPs Nos outros CFs, cara, você pode adquirir também do mesmo jeito Somente pela loja VIP Só vai mudar aí a questão de valores Essa arma ganha seu lugar aí no top 2, cara Devido a vários fatores O primeiro é o fato dela ser VIP Que tem aquela ruma de bônus de experiência e de GP Outra coisa é as características das armas VIPs Como, por exemplo, o reload mais rápido A velocidade mais rápida Um peso mais leve E, cara, ela regenera uma bala toda vez que você dá HS Então, cara, são vários fatores que deixam ela nessa posição E sim, cara, é minha arma predileta até hoje Rapaziada, finalmente top 1, cara E eu tenho certeza que muita gente já sabia que ia ser essa arma, cara Estamos aí com a Barret VIP Ou Barret Born Beast Barret Demon Barret Obsidian Beast E, como chamaram no nosso CF Barret Dragão Predador Essa arma que teve sua origem aí, mano Nos Estados Unidos E está disponível, cara No CF China No CF Vietnam No CF Rússia No CF Filipinas No CF Japonês No nosso CF No CF Norte América No CF Europeu E está prestes a chegar no CF Indonésia Assim como a AWM VIP Essa arma também veio disponível na loja VIP do jogo Custando aí 140 mil de CP Em outros CFs ela também é disponível aí só na loja VIP do jogo E, cara, só muda a questão de valores Essa arma merece o top 1, cara Sem nem discutir De começo Só pelo fato dela ser VIP Onde ela apresenta aí vários benefícios de GP E XP extra Ela também tem o mesmo benefício aí da AWM Onde você, quando você acerta um HS Você regenera uma bala Ela também aí tem a mira ampliada, cara Eu acho que foi a primeira sniper que saiu com mira ampliada Ela vem com duas balas a mais no pente E eu acho que o último fator E o melhor de tudo É o AWBANG 100% Esse sniper somente Ela é a única sniper do jogo Até atualmente Que é o One Hit Kill Em qualquer parte do corpo Ou seja Se você atirar do fio do cabelo Até a unha do pé Você vai matar o cara De qualquer maneira Mesmo que ele esteja atrás de caixa Ou seja Se o cara estiver atrás de uma caixa Você atirar no dedo midinho dele Você mata o desgraçado O único ponto que eu acho Ainda negativo nesse sniper É o fato de sua velocidade Mas isso aí, cara É pra balancear a arma Porque imagina se essa arma fosse muito rápida Cara, não ia ter pra ninguém Rapaziada Esse aqui foi o top 5 de snipers E só lembrando, cara Esse top 5 não é somente eu que elaboro É minha opinião Junto com a opinião da galera do Face Eu sempre vou lá e pergunto a opinião O que é que eles acham, tá ligado? E eu junto minha opinião Com a opinião da galera lá da minha page no Face E elaboro esse top 5 Então se você quiser participar de futuros top 5 Curta lá minha página E fica por dentro Cara, se você gostou Meta o dedo Arregaça o like, mano E cara, eu peço até um negócio Manda pro teu amiguinho Pra ele saber, tá ligado? Olha o top 5 aqui de snipers Manda lá pra ele Marca teu amigo Que isso vai me ajudar muito Beleza? Não se esquece de curtir Minha página no Facebook E cara, assiste meu top Meu último top 5 Que foi top 5 de rifles Eu vou deixar aí no final do vídeo Beleza? Muito obrigado Falou Foi E até mais Valeu! E até mais